Depois de cinco meses desde a primeira aplicação em dezembro do ano passado, felizmente o mundo passou de um bilhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19. Essa marca histórica é apenas o primeiro destaque do seu programa de boas notícias que já começou. Vem ver! Um bilhão. Tá aí um número até complicado de mensurar. Um ano atrás, era difícil de pensar que conseguiríamos atingir esta marca em um tempo relativamente tão rápido. Mas sim, depois de cinco meses, o mundo passou neste último sábado a marca de um bilhão de doses da vacina contra a Covid-19. Mas para isso, centros médicos, profissionais voluntários e instituições governamentais vêm se empenhando para que cada vez mais a vacina seja aplicada em todo e em qualquer lugar. Fundamental a vacina. É a primeira e grande barreira que nós temos agora. Entendeu? Todo mundo tem que ser... A vacinação tem que ser em massa. Infelizmente, as doses são poucas, né? Para alguns privilegiados como eu. Olha que coisa, ironia da vida. Sim, dona Olga. A gente sabe que tem muita gente para vacinar ainda. Mas o seu exemplo e o de tantos outros ajudam a esperança a voltar a brilhar nesses tempos de tanta incerteza. Profissionalmente, é uma experiência única, né? E como cidadã, é uma alegria a gente estar levando esperança para as pessoas. Uma vacina que é eficiente, é segura, né? E a gente tem essa esperança por dias melhores. Se levar em consideração o número total de brasileiros, o Brasil é atualmente o nono país que mais aplica vacinas contra a Covid-19. Mas o país que segue na frente está no outro lado do Atlântico. Israel é o país com o maior percentual de população totalmente vacinada. Cerca de 60% dos israelenses já receberam as duas doses da vacina. E aos poucos, a população já pode respirar sem o uso da máscara ao ar livre. Isso é liberdade. Somos felizes. Somos livres. É um milagre. Mas para que isso seja visto em todo o mundo, a sociedade corre contra o tempo e adota medidas de prevenção. Sabemos que não vai demorar muito para que esta corrida acabe. E possamos dizer em breve, todo o mundo está vacinado contra a Covid-19. E possamos dizer em breve, todo o mundo está vacinado contra a Covid-19.